Bom, desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz Ela está dentro dele mesmo, porque ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar pra dentro do seu medo Tanta gente se esqueceu, que o amor só traz bem Que a coartinha surda, o sol do que convém Mas meu amigo bosta logo, vem a ensinar meu povo Que o amor é importante, vem dizer tudo que é amor Outro dia o Cabeludo falou Não importam os motivos da guerra A frase é interessante deles Essa frase vive nos cabelos encaracolados As bucas maravilhosas Mas em perdão nos abrigos Dos pensamentos poluidos pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir E eles estão surdos Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Mas foi ensinada Pouca gente escutou Mas meu amigo pode logo Venha ensinar o povo O amor é importante É dizer tudo de novo O dia o ar se encheu de amor E em todo o sorprendedor eu vou descartar Seu canto ecoou pelos campos Desviu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus nessas alturas E paz na terra aos homens com ele amados Tanta gente se afastou Do caminho que é de luz Porque a gente se encheu de luz Porque a gente se lembrou Da mensagem que a Ana Cruz Para meu amigo Venha ensinar o povo Seu canto é importante Vem dizer tudo de novo O que a gente se afastou A gente se afastou Pouca gente se afastou E alongam a boca É uma estrela brilhante A gente se afastou O que a gente se afastou O que a gente se afastou E a gente se afastou Obrigado.